Bom, qual que é o roteiro pra se chegar à cidade do Papai Noel? O senhor foi? O senhor falou Dinamarca, é isso? O roteiro tem que ir até Helsinki. Tem que ir até Helsinki? O voo sai de Helsinki, a capital da Finlândia, tem voos diretos, então voos com alguma parada, ou mesmo de trem. Mas de trem é muito longo, demora muito, mas geralmente 12 horas ou menos de trem. O ideal é de avião, de avião de Helsinki, sai de Helsinki e vai até Rovaniemi. Nós vamos até um avião da Embraer, até um avião brasileiro, da Finlândia, da Finlândia de Aviação. E mais ou menos uma hora, uma hora e dez, chega lá em Rovaniemi. Entendi. Agora, a Rovaniemi é a capital considerada que é a capital comercial da Lapônia, não é isso? É, Lapônia é aquela região do norte. O que o senhor chegou a ver, outras coisas na Lapônia? Chegamos a ver bastante coisa, porque tem um museu, um museu que chama Haktikum, que é um museu de toda a Lapônia, que mostra lá todos os costumes dos Lapônia, as roupas, o vestiário, o vestuário, os artesanatos que eles faziam, como funcionava a moradia deles, né? A moradia é diferente dos esquimós. Esquimós, por exemplo, é todo de gelo, né? Eles não, primeiro era de madeira, com meio de um vão, que fazia a chaminé, que é o show, onde fazia a cozinha com fogão, é bem no centro, né? No centro da casa, e não tinha a chaminé, era isso, era aberta, né? O teto é aberto, porque não chovia, não chove com a neve, não chove, é só frio, neva, mas não chove. E daí todo mundo deitava aos lados, assim, e sob peles de rena. E depois isso aí foi sofisticando, né? Essa casa chama de cota, né? Era o primeiro tipo de casa deles. Depois eles sofisticaram, começaram a fazer uma casa de barro, e o telhado é todo de grama, né? Todo plantado de grama. Semelhante a essas casas que, hoje em dia, falam que constroem pra ficar mais quente, ou então essas casas autossustentáveis, na verdade, a casa deles parecia já essas casas autossustentáveis. Também o fogão no centro, que é pra esquentar a casa inteira, e daí aquece todo mundo com pele de rena. Também visitamos fazenda de rena, né? Visitamos um zoológico, tem um zoológico lá, tem um zoológico que tem todas as espécies, né? Várias espécies, toda a região do norte, né? Toda a região do círculo polar ártico. Tem, por exemplo, corujas brancas, né? Tem urso polar, depois tem vários tipos de lobo, depois tem a rena, o alce, né? A rena é interessante que nessa época do ano, o chifre dela era coberto por pele, porque no verão, é primavera, verão, outono, o chifre cresce, aqueles chifres crescem. E depois com o frio, para a circulação daquela pele, aquela pele morre, elas na árvore tiram aquela pele e afiam os chifres, que é utilizada pra casa, pra pesquisa, é uma coisa natural, interessante. E os zoológicos, a mesma coisa. O chifre dos zoológicos também é coberto, e no inverno acontece a mesma coisa também. E depois tem outras espécies, vários tipos de pássaros e vários tipos de roedores também na região. Então é um museu, e esse museu é todo numa floresta, né? E eles fizeram todos um caminho de madeira, assim como se fosse deques, né? Em cima da floresta. Então vai visitando todos aqueles pássaros, ou mesmo os animais, os ursos, né? Os dobros, os lincos também que tem na região. Tudo assim por cima de tipo com palafitas de teques, assim. E bem na natureza, não no fim da natureza. Tudo assim autossustentável. E tem uma parte muito interessante de rochas, né? É. Vários tipos de rochas, tipos de granitos que tem na região. Inclusive lá tem ametista, é o único lugar da Europa que tem ametista. Nós visitamos também uma mina de ametista. A mina de ametista, no passado, ela era uma mina, uma gruta, né? Mas como devido ao congelamento, ela quebrou, então ela ficou uma mina aberta, né? Não tem que andar lá na caverna. A caverna foi quebrada na altura da caverna, então seria um morro de ametista. Aí você pode visitar, pode cavar e todo mundo tem direito a levar uma pedra, né? Aham. Às vezes pequeno... Ah, dá? Pode levar a pedra? Pode levar. A pedra que conseguir cavar e conseguir pegar, leva de presente. Ah, não pode ser maior que a palma da mão. Tem que ser menor que a palma da mão. Percebe que eu tava imaginando aqui porque vai comprometendo ali em nenhum lugar, né? Pra cada um levar um pedacinho. Doutor Fábio, e essa fazenda de cachorros huskies? É, tem uma fazenda de cachorros... Ali é uma região que tem cachorros pra andar nos trenós, né? Na época do inverno. Obviamente, a temperatura lá bateu recorde de 30 graus, né? A maior temperatura até então tinha sido 30.20 graus, que é esse tamanho. Uma das maiores temperaturas. Então, o cachorro ficava muito cansado. Mas a fazenda de huskies, a gente visita os cachorros, que são cachorros que fazem corrida de huskies, que fazem corrida naqueles trenós. São corridas até de mil quilômetros, né? Uhum. De uma região até a outra do Polo Norte, né? Cruzando a Noruega, cruzando a Suécia, vai da Suécia pra Noruega, ou então vai pra região da Rússia, pro lado da Rússia, com os cachorros. Então, tem vários tipos de cachorro. Tem o huskie, que ele é do Alasca, né? O huskie do Alasca, ele é misturado com um cachorro chamado Malamufi, então ele é mais forte, né? Ele é melhor pra fazer esse tipo de tração. Tem o huskie também da Groenlandia e tem o huskie Sibeliana, que é o próprio huskie. A gente vê que tem uma cara de urso mesmo. Ele não é tão forte, né? Ele é mais veloz, ele não é tão forte pra puxar os trenós. E eles treinam aqueles cachorros, os cachorros da frente recebem comandos da pessoa que conduz, né? E daí eles são cachorros muito espertos, né? Muito inteligentes. É muito interessante. Você visita os cachorros, agarra os cachorros. Depois assiste um filme dos cachorros, corridas de cachorros que eles têm. Então, a fazenda é muito interessante. Em outras épocas do ano, quando tem neve, quando tá gelado, né? Nessa época não tinha, quase não tinha neve nenhuma, quando tá gelado, a pessoa pode fazer um passeio nesses trenós puxados pro cachorros huskie. Entendi. Aliás, você falou temperatura de 30 graus, é quente, muito quente. Então. É engraçado que a gente tem pra esses lugares sempre a memória de frio, né? É. Que poderia ser frio e não, né? Temperatura 30 graus é um calorão. É, a temperatura mais alta. Olhando assim na enciclopédia, a mais alta temperatura que já teve lá é 30.2. E a mais baixa é 47 graus. Então, tava tendo a temperatura recorde mais alta que tinha. Então, a gente andando assim, nós alugamos um carro pra fazer passeios. Eu via fazendeiros, por exemplo, de sunga e bolsa, trabalhando. Nadando no rio, nadando nos lagos que tem por ali. O sol tava derretendo mesmo. Correndo de cachorro. Literalmente, né, doutor Fábio? Doutor Fábio, muito obrigada, viu, por essa viagem aqui tão interessante. Proporcionada pros ouvintes da CBN, doutor Fábio. Eu que agradeço, Cristina. Um grande abraço. E atrasado, mas mande o nosso parabéns também, a Vera. Obrigado, hein? E muito obrigada mais uma vez pela gentileza das informações. Uma boa noite pro senhor. Boa noite, obrigado. Doutor Fábio Ravaglia, que é médico, ortopedista, levou a filha, que coisa, né, pra comemorar o aniversário dela lá na cidade em Rovanieme, que é onde mora, que tem a residência oficial do Papai Noel. Doutor Fábio Ravaglia.